Emores, a Fúria aprontou comigo. Eles me mandaram pra Miami. E a gente vai descobrir qual é dessa loucura junto. Tô aqui no aeroporto, já fiz o teste de Covid e tô esperando o resultado. Trouxe duas malas e uma mochila porque fico 17 dias no Zusa. São 9 horas de viagem e eu vou dormir a viagem toda. Mentira, não consegui. Fiquei acompanhando o tempo de chegada. E acabou chegando a hora do café, olha que delícia. Máscara contra Covid, máscara de olho para dormir, headset da HyperX, moletom da Fúria, combo perfeito. E eu sou tão distraída que só fui reparar que os LEDs do avião mudavam no final da viagem, kkkkkkj. Desculpa, filmei onde não podia filmar, só vi depois o aviso, kkkkkk. Esperei minhas malas para sempre, acabei batendo a maior numa moça que tava atrás, me desculpa. Se você quiser ver a parte 2 da viagem, comenta aí e me segue nas redes sociais, bacilã.